O Histórias de Cego pergunta, será que cegos beijam de olhos fechados? Eu sou Marcos Lima, seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que beija a vida de modo diferente. Por que as pessoas beijam de olhos fechados? Porque o mundo é muito visual, né? Imagina, 85% das sensações, das experiências, das informações que vocês têm, vocês que enxergam, vem pela visão, imagina isso, você estava beijando alguém, aí no fundo, aí essa parede está descascada, ou está num lugar público, está beijando uma pessoa, e tem um cara com uma blusa engraçada ali atrás, não dá para se concentrar, né? Quantas vezes você se distrai pelo aquilo que está vendo? Então, quando você fecha os olhos, na verdade, você está anulando uma sensação, mas você está anulando um sentido, você está fazendo com que o seu corpo deixe de receber 85% das informações, e assim você consegue prestar atenção no beijo e sentir um beijo, porque o beijo não é visto, né? O beijo, ele é sentido. Tudo bem, mas é uma pessoa que não enxerga, tipo eu, que enxergo nada, zero, zero? Será que precisa fechar os olhos para sentir? Será que é uma coisa automática que a pessoa fecha os olhos? Eu nunca vi beijo, nunca vi de ver, experiência. Mas como é que faz? Será que uma pessoa que não enxerga tem que fechar os olhos? É isso que nós vamos ver agora, porque o Histórias de Cego, ele não só fala, ele mostra para vocês. Cegos beijam de olhos fechados? Ou a gente abre o olho, porque não faz diferença? Então vamos chamar nossa voluntária para a experiência. Histórias de Cego, beijo como esse você nunca viu e nem eu. E aí, fechei os olhos? E aí, fechei os olhos fechados? Obrigado.